Olá, meu nome é Natália, tenho 22 anos, fui contratada no setor de licitações aqui na empresa Rizom e tive o treinamento com o Eder do Pró-Licitação durante 30 dias. Nesses 30 dias eu não conhecia nada do processo e aprendi a conhecer. E durante esses 30 dias a gente já conseguiu participar de pregões e já tivemos resultados, já ganhamos pregões e hoje eu estou tocando o setor de licitações aqui da empresa, sozinha, né? E participando a nível nacional e tenho conseguido resultados muito bons.